Dançando, todo mundo cantando, todo mundo mexendo com os ossos O disco me deu que se ativar, vai buscar Um, dois, três, três Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampezes no farol E os recifes lá de cima, que avisam dos perigos de chegar Andados, reis e Ipanema, Irassema e Itamaracá Porto, porto, são os cênis, braços abertos e sempre a me espera Cantem comigo vocês! Eu quero ficar Na vontade, na verdade eu sou assim Descubriam os sete mares, navegar eu quero Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampezes no farol E os recifes lá de cima, que avisam dos perigos de chegar Andados, reis e Ipanema, Irassema e Itamaracá Ha, ha, ha Porto, segura, são os cênis, braços abertos e sempre a me espera Cantem comigo vocês! Pois bem! Toma conta dela, toma conta dela! Eu quero ficar na vontade, na verdade eu sou assim Descubriam os sete mares, navegar eu quero Eu quero ficar na vontade, na verdade eu quero Só ir, só ir! Só ir, só ir, só ir! Só ir, 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 só ir Se me leva o amor 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 Vou colocar a filha ali mesmo Chega os pontos Nós mais que a escapada tá Lê me dá lê lá lê lá Se me leva o amor 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 A iscapada História O Baternã O Baternã O Baternã Quem mudança segura a fila Todo mundo gata Pulei meu bota Ao caso de ter a ré Pulei meu bota 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 Olha o beijo, olha o beijo Segunda, Flamengo, bota fogo Urga, Flamengo, bebe Tulema, portão Não há de igual No mundo Tulema, portão Tulema e ao portão Tulema, portão Outra vez, se for buscar Tulema, portão Não há de igual Não há de igual Tulema e ao portão Não há de igual Olha o beijo, olha o beijo Segunda, Flamengo, bota fogo Urga, flamengo, bota fogo Toma o Guaraná, chuco de caju Goiabalabara sobre mesa Toma o Guaraná, chuco de caju Toma o Guaraná, chuco de caju Goiabalabara sobre mesa Toma o Guaraná, chuco de caju Goiabalabara sobre mesa Toma o Guaraná, chuco de caju Goiabalabara sobre mesa Legal, é rapês, é rapês Ih, mas não tá chovendo Nem que chove a carne verde Esse baile vai pra neve Tcham, tcham Isso é São Pedro que tá doidão lá danzando, meu filho São Pedro que tá doidão, tá falando Tô também com você, tá ele Tcham, tcham, tcham Legal De rapês, de esmalete Tulei no pontão Bem grosso, de esmalete, bem grosso Não olha de igual Se não tiver grosso, tenta, faz qualquer coisa Põe que tá fino também Tulei no pontão Mulher Agora as princesas, as princesas, as princesas Toma um guaraná, suco de caju Boi a balabara, sua primeira Pode tocar as princesas, as mulheres Boi a balabara, suco de caju Boi a balabara, suco de caju Tá trocando as bolas, cara Você ganha naquela outra parte Legal, agora, legal Só as virgens, só as virgens Ela ia cantando, ela ia cantando Mas parou do bem do caminho Sem discriminação Vale tudo Pode cantar as não virgens também Legal, legal, todo mundo Sem discriminação Toma um guaraná, suco de caju Boi a balabara, sua primeira Pela toda Suco de caju Boi a balabara, sua primeira Legal Olha aí, gente Vamos parar Só metam, só metam, só metam E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.